o salve família loteb na área o vídeo de hoje é sobre legion torquem o servidor vai estar em dobro boost vai estar aparecendo na tela a mensagem da lina 72 horas de boost então aproveita aí deixa o seu like assiste o vídeo até o final qualquer dúvida entre nossos grupos aí do whatsapp e agora temos o grupo do telegram valeu e fui e aí Tchau. 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 Tchau.